Ouça meu amigo, ouça meu irmão Eu quero te falar direto do meu coração Essa é minha tribo, esse é o lugar Onde eu vivo agora e aprendi a amar Muita gente já passou dizendo que faria Muito se perdeu e nada acontecia Agora eu quero ver essa cidade tão querida Acordar pra uma nova vida São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar Quarenta é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo Doze milhões de corações São Paulo, milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo 12 milhões de corações, São Paulo milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança, prefeito Márcio França O sol que nasce todo dia São Paulo irradia levantar do chão São Paulo, Pedro, Lúcias e Marias A fé de vencer dentro do coração Gente que tá aqui, gente que vai chegar Todo mundo certo que seu dia vai raiar Agora quero ver essa cidade tão querida Acordar pra uma nova vida São Paulo 12 milhões de corações, São Paulo milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo 12 milhões de corações, São Paulo milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo 12 milhões de corações, São Paulo milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo 12 milhões de corações, São Paulo milhares e milhões Um povo que trabalha e não vai parar 40 é a mudança, prefeito Márcio França São Paulo